É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma lavourinha para vocês de 5 meses e meio de idade. Aliás, minto, 7 meses e meio de idade, menti não, falei verdade, uma tem 7 meses e meio, outra tem 5 meses, o de Rondônia tem 5 meses e o A1, e o K61, meu bem, tem 7 meses e meio de um parceiro da gente, um amigo da gente, que está ajudando nós aí com uma coisinha disciplina, alguma coisinha para a gente, que a gente não tem muito estudo, então é sempre um perturbo, o Wanda. Olha se eu falei certo hoje, Wanda, Vitor e Caldão. Acertei, meu bem? Minha está cansada, gente, já estou longe. Então deixa eu mostrar para vocês de cara para vocês, gente, olha aqui, ó, daqui está lá, meu bem, certinho, isso aqui é de Rondônia. Filma aqui assim, meu bem, vem aqui, você joga aqui para vocês, gente, eu vou estar contando a história para vocês aqui para baixo, ó. Uma filmada no cafeleiro. Gente, daqui para cá, do meio para cá, tem 5 meses e meio, olha, desce aqui até lá embaixo, e tem um segredo do clone de Rondônia, e o cara mesmo do viveiro falou para ele, ele passou para mim. O que que acontece, gente? Como não tinha muda na hora que ele plantou de lá, ele plantou de lá primeiro e deixou isso aqui, um setor aqui para plantar o clone de Rondônia. E o cara falou assim, ó, Wanda, o clone de Rondônia, para vocês que não sabem, quando você planta ele, ele garra um pouquinho. Ele não sai igual o K61, a 1, ele não sai daquelas explosão. Mas, depois, com o passar de 6 meses, ele, tum, e acredita, agora ele disparou de um tamanho que está a coisa mais linda do mundo, ó. Quer descer ali? Depois eu vou perguntar ali embaixo, qual os cônios tem aqui? Vamos descer aí? Vamos. Você está precisando de sair, não? Não. Eu acho que vai, hein? Vai escorregar aí, hein? É, gente, está na hora de montar um bim também para sair, né? Está bom, Lúcia? Não, pode ir. Esse aqui é o pão de vangônia. Aqui tem um LB-68, parece que ele, por favor. Gente, qual é a diferença? Aqui tem licenciatura. Nunca deu cartaz, gente. Olha só. Lena, parece ser uma folha de alface, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. E ele já fez toda a prevenção, né, Lena? Já tirou a vareta aqui, ó. Já tirou, está vendo? Olha, gente, olha só. Não importa, tem que tirar. Ele já tirou um par de vareta. E, por exemplo, ele, se por acaso, precisar lá para dezembro, janeiro, ele tira outro par. Mas, por enquanto, ele vai tirar só um par de vareta. Aí sim, aí depois da coleta do ano que vem, aí que ele vai tirar uma... Um tanto legal, para o café explodir mesmo. E, segundo ele, o estômago de Rondônia, pelo que ele falou, a gente está vendo aqui, realmente, olha só, gente. Olha a diferença. Mas, essa dúvida de folheado, tudo correto. Olha de copa nova. A gente ficou até assim. Primeiro que a gente vê, né? Tirando aquela que a gente viu, né, velho? E, acredita que é tudo no patrimônio do rádio? Vamos mostrar, posso mostrar o patrimônio aqui? Estou lá embaixo, não vai dar para filmar isso aí. Estou lá? Deu o patrimônio do rádio, eu moro lá no Sapucaio, lá em cima, aqui é o patrimônio do rádio. E ele não deu nenhuma capinada nesse café. Não, não. Não, não. Aí, gente, ó. A vida inteira aqui passou igual, né? Antes de pra estar, ele passou igual, ó. Olha só. Olha como é, esse aqui já é o A1, gente, ó. Olha como é que está o A1 dele. Já tirou a primeira vareta, par de vareta. Tirou lá embaixo, ó. Aqui a peneira não pega na coisa. E ele protege os cafés com 2,60, pra quem já saber, que gosta de saber o espaçamento, é 2,60 por 80. Se sair dois galhos, ele vai largar dois galhos, né, Leandro? Se sair um, ele vai largar um. É porque, às vezes, né, Leandro, aqui, aparece lá que está mais apertado. Mas não, porque a máquina, ela rouba um pouquinho de um, um pouquinho da outro, e nunca sai certo, gente. Não é bem? Não sai. A gente vai mostrar pra vocês que um café bem cuidado, não dá trabalho. Aqui são 10 mil plantas, não é bem? É. 10 mil plantas, gente. Aquele cara que eu fiz da bomba caneta, depois a gente vai mostrar o posto lá embaixo, tá vendo? Pra vocês entenderem melhor. Se o vídeo ficar um pouquinho grande, o gente está subindo ali, ó. A gente vai ficar, vem cá, dá uma parada. Se vocês virem, o gente vai mostrar melhor pra nós. Olha só, gente. Olha só, que a gente fala isso aqui, ó. Gente, na moral, esse café aqui está limpo assim. Você tem que ser tudo, tudo vendo? Tudo trabalhado no terreno. Mas, ó, as folhinhas estão de baixo. Esse aqui provavelmente vai ficar. Olha só, gente. Café, esse café tem que ter isso aqui, ó. Copa, dia novo, ó. Olha só. Baixa um pouquinho, senhor, galera. Olha aqui pra vocês aí, gente, ó. Tudo dia novo. Se o seu café estiver desse jeito, você pode ir retoa. Agora, se o seu café já tiver essas pinhas, até que em cima não tiver nada pra cima, você pode ficar preocupado que está faltando alguma coisa na sua planta. Não é, bem? Está faltando alguma coisa nessa planta. Ó, quer ver? Olha o caminhão aqui. Ontem mesmo ele falou que botou, sei lá, adubo. Hoje ele já bateu o adubozinho aqui. Olha, gente. Olha aqui o caminhão que eu estou falando pra vocês como é que é. Quer ver? O fim é a mão que precisa ir, ó. Daqui pra cima está tudo zerado, ó. Novinho, ó. E vai botar mais ainda pro ano que vem, ó. É assim mesmo que tem que ser. Agora, se ele estiver cheio até aqui em cima, aí você tem que jogar um adubo, chamar o seu técnico, fazer análise de terra e jogar um adubo aqui. Ele bota isso aqui, ó. Vareta, galhos, vareta nova, folhas novas. Bota aqui, ó. Ele tem que estar toda assim, né? Aqui, ó. Toda folha nova, ó. Vem, olha esse pé aqui, ó. Já, ó. Aqui o caminhão, né, que eu falei? Aqui, ó, um. Vou mostrar pra vocês como é que é a organização do cara, gente, ó. Isso aqui a gente tem prazer. A gente sai longe de casa, hein, pra trabalhar pra mostrar pra vocês o cara disso. É interessante que vocês prestam muita atenção nisso aqui do café, gente, ó. O café que isso aqui tá morto, tá curtinho, ó. Aqui não, tá grande, tá vendo, ó. Ele tá o quê? Quatro dedos longe do outro, na ponta, ó. Ó, olha só. A tendência aqui é daqui dois meses o café tá assim, gente, ó. O que é? Nós estamos em agosto também. Setembro, outubro, outubro vai tá assim esse café, velho. Eu vou tá filmando ele no YouTube com a fé no Senhor Jesus e vai tá batendo aqui em mim, ó. Pode marcar pra vocês verem. Vai tá nessa altura aqui em mim. Por quê? Porque a tendência dele é crescer. Por que ele tá crescendo esse brancado? Adubo? É. Água? É. Claro, o trato é. Mas tira o outro lado de baixo. Ajuda, gente. Quando você tira essas varetas aqui debaixo, você faz com que o pé de café sobe. Essas pessoas que insistem em deixar a vareita no chão, gente, na moral, de coração, com todo respeito, qualquer apanhador, até eu, ele mesmo, dono de lavoura, falou porque não tem jeito nem como finhar a peneira no barco de café. Não tem como finhar, não, gente. Porque a vareita fica no chão, a peneira não entra. Aí você vai finhar, vou explicar pra vocês. Você fala assim, você vai perder café. Você vai perder café por causa de quê? Se você tirar, não. Você vai perder café se você não tirar. Porque desde que você enfiou a peneira, você vai tá quebrando um monte de vareita, né, de isso, é o café tudo no chão. Aí você vai ter que catar café no chão, igual o galinha comendo milho. O bom certo é tirar, pra jogar a planta pra cima. Aí Valendo, vira embaixo lá, como é que tá o café de Rondônia, gente. Olha do outro lado o café de Rondônia, que luxo. Nós fizemos um vídeo aqui, foi quando bem? Quando ele tinha, quantos dias que ele tinha plantado? 30 dias. 60 dias de plantado. Não lembro. Não, foi 90 dias. A gente veio e fez um vídeo aqui, 90 dias de plantado. Então voltando hoje. Então aproveitei e trouxe ali o Barrelli, mas o Zenetra, que tá ali embaixo. Vamos ver se... Nós negamos que nós queremos montar esse vídeo depois, né, pra saber se ele colheu alguma formação. Por quê? A gente trouxe o Zenetra aqui, gente, pra quê? Pra que o Vanda, ele vai plantar o cafezinho dele lá em Aguador de Nozes. Esqueça no lugar lá, né, velho? Não esqueça pra lá que ele mora. Santo Agostinho. Santo Agostinho. E ele tem um problema de água. Libros, né? Então eu vim cá, trouxe ele pro Vanda orientar ele, pra como é que ele faz pra ele fazer um poço artesiano, fazer uma caixa lá em cima, pra amanhã o café que o Vanda fez aqui. E acredite, deu certinho, os dois estão trocando ideia, o Vanda tá ajudando ele. É importante. Conhecimento, né, bem? Passar pra adiante. Se você tem um conhecimento de alguma coisa, passa pra adiante, Varou, o Varou, ó. Passa pra adiante. Deus não vai te castigar por isso. Nem você vai levar prejuízo por isso. Você vai se sentir melhor, né, bem? Não, velho? Eu tô olhando aqui, sabe o quê? O LB lá, ó. O LB-68 lá, ó. E a copa daquele café, como é que tá? Gente! É muito maior do que o do K61, né? Muito maior. Do K61, mas pequeno. De lá, maior. Olha, o que tá acontecendo? Tá bem? O Vanda tá ali, né? Passando conhecimento, o rapaz lá, ajudando o rapaz, explicando ele, orientando qual bomba que ele tem que comprar, qual é a medida do cano certinho. Entendeu? Ele trouxe uma pinha dele no celular pra ajudar. E o Vanda tá ajudando ele. Quer dizer, uma mão lava a outra e por aí vai. Com certeza, o conhecimento dele, né, bem? Ele vai levar pra adiante? Vai passar lá pra Santagostinho, Santagostinho, né? É. Vai passar pra frente e vai ajudar mais gente. É assim que nós temos que ser. Ter humildade de ajudar uns aos outros. E no final, Deus abençoe mais tudo. Tudo bem? Uhum. Olha gente, o K61 é assim mesmo, tá? É porque, agora eu vi, porque às vezes ele não desenvolve tanto o Gola 1, não. Não. Ele não desenvolve o Gola 1, não. Não é não? O Gola 1 é diferente, tá gente? Não achava que ele tá, ah, mas tá mais judiado não. O K61 é desse modelo, né? É o mesmo trato. É o mesmo trato. É a natureza do clônico. Não quer dizer que ele vai apanhar, não. Ele vai apanhar ele, né, bem? Uhum. Ele vai apanhar. Vou lhe mostrar. Vou mostrar pra vocês agora. Pra você ver. O que é que é o café? Está limpo, né, Lena? Está limpo. Gente, isso aqui, eu falei pra vocês, ele passou o Gual em tudo. Ele só trabalha com o Gual. Ele mandou... O Gual. O Gual. Desculpa, ele porque a gente não fala direito. Ele tem um estiçado, tudo que eu derraço. Então, gente, eu vou falar pra vocês. Esse café aqui, Lena, foi corrido em chave. Tudinho. O padrasto, da mulher dele, né? Isso. O padrasto da mulher dele. Padrasto dele. Padrasto dele. Eu não sei, se eu estou confundindo o padrasto dele, vem cá quatro dias. Gente, quatro dias até onze horas. Então, dá dois dias. Né? Correr enxada, isso aqui tudo. É capim, não foi feito. Mas por causa de quê? Por causa do produto que a gente passa. Vocês têm que se ajudar. Não vem pra fazer enxada, não, gente. Ó, oitenta centímetros de pé a pé, Fica fácil passar peneiros, né, Lena? Agora tem pessoas que querem correr enxada, gente. Vamos criar meu café todo enxado. Se você quer dois mil pés, foi criado enxado, você está morto. Se você fizer o planejamento, gente, o planejamento, sucar tudo bonitinho e passar o guau, né, antes de plantar, cara, esquece. Você vai estar, olha na frente, queleirinha de folhinha nova, dá pra fazer mais linda. Dá pra ver. É bonito demais. O que acontece, se você fizer o que eu estou falando, que a gente mais ou menos aprendeu, esquece de correr enxada. Daí, você dá oitenta dias, você passa de novo, é noventa dias, mas você já passa com oitenta dias. Agora não, agora provavelmente vai passar daqui. Eu acho que tem o quê? Pelo que ele falou, deve ter uns quarenta dias que ele passou já. E é, tem uns quarenta dias. Então ele vai passar mais daqui uns oitenta dias, noventa dias que ele vai passar veneno agora. Igual agora. Igual. Pia ali, que luxo. Rapaz que pede pimenta arrumada. E aqui, meu avô? Gente, olha só. Na ponta da mangueira aí, dá o dinheirinho, acho que vale vinte reais o litro também. É, acho que é, vinte reais o litro. Olha só. E aí, você vai se pinicar. É, olha aí, gente, que luxo. Pia, olha só. Olha, na ponta da mangueira, gente, olha uma dica aí, bota um pézinho de alguma coisa na ponta da mangueira para você ganhar oito. Lá no Elia, eles colocaram aquela outra pimentinha. Não sei, aquela lá é mais caro. Aquela lá é mais caro. Não, você pode colocar qualquer coisa na ponta da mangueira, não é julgão isso? Claro. Você tem um acampamento com os macaxi de andão assim, Olha que luxo aqui, gente. Depois a gente vai cortar o vídeo porque ficou muito grande. Vamos ver como é que vai ficar a filmagem aqui. Olha o que ele fez para guardar a serramenta. Beleza, velho? Tem mais? Olha, filtro, olha só, o que é organização. Abra por aqui, o que você está fazendo isso? Para mostrar para vocês guardar a sua serramenta, olha. Isso aqui, ficou o tempo, Não, vou até deixar aqui. Isso aqui é bom só para arrancar isso que é para pescar. Chega. É bem organizada, gente. Luxo, todo inchadão, quase a casa de bomba dele. É de virar setor, precisa ir lá embaixo. Olha aqui. Para polarizar, alguma coisa. Isso aqui para usar na folha, handap, ou então o guau, e para bater no tronco, o estilingado, não tem? Cadê a boca dela? Cadê a boca dela? Vai ficar sem a varita, tá vendo? Só botar o bichinho aqui. Organizado mesmo. Organização. Tem que ter gente. Aí fazer com o outro. Pela lavoura, Helena, pela lavourinha dele, já deu para ver que eu tenho organizado, né? Muito organizado. Agora o vídeo vai ficar grande. Vamos cortar o vídeo agora aqui. Vamos ligar lá embaixo, tem outra bomba, vamos mostrar o posto lá. Agora a gente vai mostrar aqui onde fica a bomba. Olha, gente, olha. Está lá em cima lá que vocês viu, é o coiso de virar, que está o bichinho certinho, o peraí está ligado. O sonho dele é botar a placa solar, uma bomba que joga daqui para cima, mas para a água chegar aqui, ela tem que chegar ali. Olha, Lê, olha lá dentro. Dá para filmar legal? Dá. A gente, a gente estava começando a gravar, agora desligou a bomba. É, estava ligado até agora, né, meu bem? Está ligado até agora. Ela é nove e meio de tubinho com bomba que é limpa. Aham. Você vai fazer um cavalo. Né? E todo o posto, dá isso mesmo, a água limpa, dá isso aí, ó. Aí, gente, vou dar uma dica para vocês. Solta o lambari dentro, piaba, como você chama na sua região. Aqui em Marilândia é piaba. Do lado de Minas, Barsão Francisco, né, água doce, é lambari. Solta o lambari dentro, ela limpa, e eu conselharia você soltar carpa. É, carpa ou curimba, o grumatã, curimbatã, como você chama. Também, ela vai limpar, você vai fazer limpeza com você e higienização. Higienização. Por isso tem que ter o filtro que é disso aí. Só que isso aí, a água sendo limpa, parada, toda a água parada, daí sim. Entendeu? Uhum. O importante é que você solta o peixe dentro. Pode soltar. O peixe que não fura, por exemplo, a carpa, né, a carpa absurda, né, que é uma, ela come esses aí. E se é panga, também come, se é que panga é perigoso furar. Muita gente, panga é perigoso furar, mas lambari não, e curimba também não. E ali, o Lago Vandônia, e esse aqui, é o escuro que eu falei para vocês, que vem ali, mostrando, né, nesse vídeo. Esse aqui tem sete, meios e meio, e lá tem sete, meios e meio. Vamos lá, mostrar o peixe. Uhum. E eles foram lá embaixo, gente, chegando aqui, para mostrar onde fica o poço. Boa certeza. Eu acho que aqui vai ficar melhor ainda. Vai, vai. Vai. Tem dois metros e meio de figura. É. Dois e meio de figura. 120 mil litros de água, ele falou, não é bem? Aqui tem 120 mil litros de água, gente. A água vem lá de baixo, acho que 180 metros de altura, de lá, vem até aqui, gente, e daqui até vou vir jogar para cima. Joga lá em cima. 27 minutos, né, meu amor? O que ele falou que moia todo dia, 27 minutos para o setor. Para o setor. Todo dia. 11 mil pés de café. 10 mil. 10? É, 10. Esse aqui é o escuro de Rondônia. Olha, gente, aqui, o palmito, chapalha, o pé de café, olha, vocês têm ideia. Olha que luxo aí. E aqui tem os prontos de Rondônia, velho? Aham. Vamos certo. Olha aqui para você ver. Vídeo. Olha que luxo. Estou rolando aqui, vocês vão aventar, mas acho que ainda não vão aventar. Vou até correr, pararam até de moto lá, para não vir aqui. Vai ficar para o próximo vídeo, a gente pega esse por pé. A gente vai fazer um vídeo, né, meu amor? Daquele produto, é o Vanda ali, que vai mostrar para vocês o produto aqui de conta de broca de âmbora, broca de arte. Beleza? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês de hoje. Que Deus possa abençoar a família e a vida de vocês. Esse aqui que não disse é o plano de Rondônia. De lá é o Auc e o caminhão. Ficam todos com a graça e misericórdia do Senhor Jesus. Dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ponto com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri